Leandro Rodrigues Veiga é acusado de matar o empresário Afonso Paulo Figueiredo, de 37 anos, no Conjunto Neibraga, em Maringá, em janeiro de 2012, e estava foragido há dois anos. A Polícia Civil de Maringá recebeu informações de que o foragido estava residindo no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Em contato com a Delegacia de Homicídios da capital, os investigadores repassaram as informações e uma equipe do DHPP de Curitiba localizou, na tarde do dia 30 de julho, Leandro que estava em uma residência, no bairro Novo Mundo, na capital do estado. Veiga encontra-se detido na Delegacia de Homicídios de Curitiba e será transferido para o mini-presídio da 9ª SDP de Maringá. Para o irmão do empresário assassinado, agora, a família respira aliviada. Agora eu tenho um ano para trabalhar, minha família, meu pai, minha mãe. Agora, dois anos e pouco que eu não dormia. Agora, para frente, deitar e dormir e saber que a justiça foi feita. Principalmente para mim, que ele pediu para mim cuidar das coisas dele. Eu saberei que eu fiquei na obrigação. E eu prometi a ele que eu ia até o final. Se empenhei junto com a polícia, eles me confortaram, me pediu para mim ter juízo nessa hora, que é uma situação difícil, e eu procurei ouvir eles e a justiça. E graças a Deus, deu tudo certo. Toda semana você ia até a Delegacia saber como é que estava a investigação? Não parei nenhum dia, nunca medi esforço, porque ele matou um trabalhador, um cara que sempre lutou para poder ajudar, inclusive ajudou ele e a família dele. Para quem passou, para quem passou uma situação dessa que vocês passaram ali, vale a pena acreditar no trabalho da polícia? Ah, com certeza. Você tem que ter paciência, acreditar na polícia, mesmo que ela seja mal vista por uns e outros. Mas se você tiver paciência de chegar lá e conversar com as pessoas certas, igual eu conversei com o doutor Paulo César, tem o pessoal lá da Força de Roubo, o Jaime, o Ivan, o Alan, Gancedo, o Marcelo Verdade, são os pessoal, o Cássio, o Donizete, e em geral lá, que eu não sei citar todos os nomes, que sempre falou que era para apostar neles, que a justiça ia vir. E eles é correto no que eles fazem. Então, só tenho a agradecer à polícia, a eles lá, que estão de parabéns. Quanto à polícia militar também, a gente tem uma grande amizade. E tudo veio palavra de conforto com a minha família, que um dia a justiça vinha. E, graças a Deus, chegou. Leandro Rodrigues Veiga deverá chegar em Maringá durante a semana e ficará detido à disposição da justiça. E, graças a Deus, vamos lá.